Olá pessoal, hoje venhamos trazer mais um vídeo para vocês aqui para o canal Misael PG com mais uma deliciosa receita aqui da dona Tônia Mara de Mato Grosso do Sul hoje ela vai ensinar para nós como que ela faz uma feijoada daquelas de tirar o chapéu ela já iniciou aqui, mas o processo inicial é muito simples e ela vai explicar aqui para nós o passo a passo para poder adiantar um pouquinho nós já estamos na parte de fritar as coisas com tempero tem pessoas que cozinham tudo junto, eu prefiro fazer assim nós estamos utilizando aqui pés de porco, orelha, pele, costelinha todas essas partes se usam para fazer uma feijoada, linguiça paio e bacon então o que eu fiz? Eu juntei essas daqui, é daquelas que a gente compra salgadas no mercado sabe aquelas que você tem que dessalgar em casa? então nós pegamos, trouxemos aqui, coloquei na panela de pressão para ferver sozinho primeiro para dessalgar bem, fervi duas vezes, coloquei na pressão duas vezes dessalgou bem e já ficou bem molinha aí o que eu fiz? Fritei a linguiça paio separada com bacon, já com alho coloquei quatro dentes grandes de alho e uma cebola grande picada também aí fritei tudo junto e agora eu misturei, tirei as peles, tirei as costelinhas aqui misturei tudo, a linguiça com bacon e os temperos piquei em cheiro verde e agora eu estou aqui refogando nessa panela de barro quem não tem panela de barro pode fazer na panela comum mesmo, ok? o resultado é o mesmo, então agora eu estou refogando e aqui na panela de pressão está cozinhando um quilo de feijão preto, eu faço separado, depois eu coloco ferver tudo junto, quando o feijão já estiver cozido, porque é bastante feijão então demora um pouquinho, nós vamos mostrar aqui incorporando o feijão junto com essa mistura aqui, até dar um ponto, já estou com, também aqui com a, esqueci o nome, coube? coube pronta aqui, já refogada e faz parte, arroz branco, quem usa aí faroca também, né? laranja, quem gosta de acompanhar com laranja, então daqui a pouco a gente volta mostrando já o final então o feijão aqui já cozinhou, agora eu vou acrescentar aqui vou colocar todo ele aqui, bastante, ó, vai render muito isso daqui e vou colocar para ferver aqui, ó agora vou colocar um pouquinho de sal, né? porque eu não tinha salgado o feijão e nem coloquei sal nas carnes porque as peres, a orelha, essas coisas já vinham com sal como eu já dessalguei agora eu vou deixar cozinhar aqui, vou acrescentar um pouco mais de água vou tampar e vou deixar fervendo aqui para misturar tudo eu não coloquei louro, tá? geralmente na feijoada tradicional vai um louro, mas nós aqui em casa não gostamos, então eu não coloquei agora eu vou deixar aqui, refogando e daqui a pouco a gente volta mostrando ela prontinha já para comer olha só, aqui já está cozida, já, aliás, já ferveu já estava e fica assim, ó ficou bem cremoso eu acrescentei um pouco mais de água o que eu queria deixar, ressaltar, cuidado com o sal vocês viram que eu coloquei bem pouco sal, né? aqui tem em torno de 1 kg entre pé, orelha, lombinho, costelinha, as partes do porco tem em torno de 1 kg para 1 kg de feijão e umas 200 gramas de linguiça paio e umas 150 gramas de bacon eu não falei durante o vídeo, mas vou deixar na descrição então aqui para acompanhar eu já estou com algumas laranjas cortadas aqui né? para ajudar na digestão e está pronto, o resultado é esse aí pessoal, ficou a dica aí do canal Misael PG com mais uma receita da dona Tânia aqui de Mato Grosso do Sul não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo nas redes sociais e de dar um like aí para a gente fazer vídeo cada vez melhores para vocês ela esqueceu de falar, ó vai aqui um arrozinho branco aqui acompanhando e a gente vai agora saborear valeu pessoal, até o próximo!